Que porra de inseto o que pô, meu negócio é anfíbio, só mexo com perereca Quando o bruninho solta o beat, você aquece ela Quando tocar no megatron Você aquece ela quando tocar no megazord Você aquece quando... E aí Niel, bruninho o beat, mulher Essa vai pras piranha, não, não, piranha não Essa vai pras patricinha, princesinha da favela Essa vai pras patricinha, princesinha da favela Quando o bruninho solta o ponto, você aquece ela Quando o Niel solta a voz, você aquece Vai, desce com a perereca, desce com a perereca Pro lado, com a perereca, pro lado, com a perereca E pra cima, com a perereca, pra cima Bota a marca no chão Quando o bruninho solta o ponto, você aquece ela Bruninho o beat, marabá ela vai Bruninho o beat, mais um sucesso Quando o bruninho solta o beat, você aquece ela Quando tocar no Megatron, você aquece ela Quando tocar no Megazord, você aquece quando... E aí Niel, bruninho o beat, mulher Essa vai pras piranha, não, não, piranha não Essa vai pras patricinha, princesinha da favela Essa vai pras patricinha, princesinha da favela Quando o bruninho solta o ponto, você aquece ela Quando o Niel solta a voz, você aquece Vai, desce com a perereca, desce com a perereca Pro lado, com a perereca, pro lado, com a perereca E pra cima, com a perereca, pra cima